Música E aí pipocas, tudo beleza com vocês? Inclusive vazou o terceiro filme do franguinho, franguinho o fugitivo, porque hoje ele não quis aparecer Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, pessoal E hoje eu vou mostrar pra vocês o DVD do filme Pedro Coelho 2, o Fugitivo O segundo filme do Pedro Coelho, também conhecido como apenas Pedro Coelho 2 ou Pedro Coelho Fugitivo Tanto faz, né? Então, antes do vídeo começar, vocês já sabem, né? Só as pipocas mais inteligentes vão deixar o like no vídeo, né? E não se esqueçam de deixar o like, senão Pedro Coelho vai aparecer na sua casa E vai roubar todas as frutas da sua horta E, né? O resto está tudo aqui E, pessoal, hoje eu não vim pedir like nem nada, né? Porque vocês já sabem o que vocês precisam fazer Eu só vim dar uma curiosidade interessante Nessa quarta passada fez exatos um ano que a gente fez o review desse filme aqui pela primeira vez E a gente tá refazendo porque esse filme combina com o começo de janeiro Eu não sei porquê e também porque a gente tá sem ideia Então foi isso, fui! Tchau! Então, nessa mais enrolação, vamos logo pro vídeo Aqui nós temos a arte da capa aqui com o Pedro Coelho Né? Uma arte da capa um pouco simples, né? Só com personagem e algumas frases pra vender o filme Mas é uma arte bem marcante, né? Aqui nós temos a lombada E aqui nós temos a contracapa Aqui nós temos a sinopse e uma frase pra vender o filme Eu, pode pausar Aqui nós temos os coelhos do filme E aqui nós temos os bônus Os bônus vem coisas bem legais Que, inclusive, são um pouco aleatórios Porque mostra como você pode fazer um terrário em casa Fazer essas coisas de plantação É uma coisa um pouco interessante Que realmente deve funcionar Eu não fiz, mas qualquer hora eu vou fazer E essa edição aqui vem áudio e legendas Inglês, espanhol e português, né? Vamos olhar aqui a arte do disco Aqui nós temos a arte do disco no padrão De sempre da Sony Só o título mesmo, tudo branco Né? É uma edição bem simples E a arte interna assinada Mas olha a pena por causa do filme Que é assim É um filme muito bom E bem Esse filme aqui Foi um dos filmes que mais sofreu Pela pandemia, né? Ele tava marcado pro começo de 2020 E no fim ele acabou saindo em 2021, né? Uma pena Mas o importante é que ele saiu E é realmente assim Um filme muito bom, né? E a história é que algum tempo depois Dos acontecimentos do primeiro filme Agora, né? A Bia e o Tomás se casaram E meio que isso virou uma família, né? E agora a Bia tá escrevendo um livro Sobre os acontecimentos do primeiro filme E nisso aparece uma editora Que tá querendo comprar os direitos do livro E virar meio que uma grande franquia Com vários produtos Pra ganhar muito dinheiro Só que eles querem fazer com que o Pedro Vire o vilão da franquia E o Pedro, né? Fica triste Porque ele faz muita bagunça Mas ele não é do mal, né? Então, como diz o nome do filme Ele foge E ele acaba conhecendo o Barnabas, né? O suposto ex-amigo do pai dele, né? E agora os dois acabam se unindo Com o resto da gangue do Pedro Coelho Pra roubar frutas cristalizadas Numa feira E essa é basicamente a história do filme, né? Assim, esse filme aqui não é tão doido Quanto o primeiro filme Mas é tão bom quanto Porque é um filme muito engraçado As piadas são muito boas E o CGI do filme tá muito bonito CGI muito realista E é um CGI muito bem feito, né? E a história também tá muito boa mesmo Mesmo que continue sendo muito louca A história é muito boa E bem, realmente assim É um filme muito bom mesmo, né? Então, para Pedro Coelho 2 O Fugitivo Minha nota é 8.8 de 10 Minha nota não mudou pro filme Então, recomendo esse filme aqui pra vocês Porque realmente assim É um filme muito bom mesmo, né? Então, foi isso aqui o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Ficou mais simples, né? Mas espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, né? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Passo meus queridos parceiros E fui Tchau e até o próximo vídeo Yes! Tchau! Tchau!